Pessoal, vim tomar aqui um copo d'água aqui nesse lojão da Econômica Aqui em Cajazeiras, pessoal Tô me sentindo aqui um príncipe Aqui é um copo de príncipe, ó Tomar uma aguinha aqui, pessoal Uma aguinha, ela é água natural Mas é água mineral, pessoal, tá aqui, ó E aqui, pessoal Vamos, galera do YouTube, sejam convidados ao palco do momento Aqui na cozinha do lojão da Econômica Aqui na cozinha organizada, pessoal O cliente chega aqui Saúde pra todos vocês, galera Deus abençoe Tomar uma aguinha, pessoal Nós estamos aqui, pessoal A pessoa não quer chegar, não quer beber aqui Meu amigo, por favor Você não dá um copo d'água pelo bebê Eu quero beber um copo d'água, uma aguinha Aqui não tem água pra cachaceiro não, meu amigo Você vai negar Você mesmo, você é meu irmão Conversa de bebê Pessoal, olha Olha aqui, pessoal Água mineral Olha que qualidade dessa água Água gostosa Eu não gosto Pessoal, atenção galera do YouTube Água Água gelada Tá causando Água gelada É Às vezes no coração Elas Quando você toma água gelada Às vezes no coração Elas ficam ali Meu amigo Pra dar um AVC Tudo que Deus faz é perfeito É pra gente tomar água É pra gente tomar água Da natureza Água Natural Do jeito que Deus fez Tudo que o homem inventa é uma desgraça Esse diabo de água gelada Sorvete Tá dando infarto nas pessoas O que mais mata é sorvete hoje Que causa infarto Uma aguinha, pessoal Tomei dois copos d'água Só um homem educado Pessoal Passar aqui uma aguinha Aqui, pessoal Aqui nessa Um tubo tuberculoso Só uma aguinha aqui Graças a Deus Fecha aqui a torneira Vou botar aqui Pronto Lavadinho E aqui, pessoal Tem ainda um cafezinho Rapaz, que luxo, viu Pessoal Cafezinho aqui Olha a bandejinha, pessoal Com os paninhos Quando eu me casar Eu quero que a mulher Seja organizada assim Bota aí xícara Desse jeito Aí xícrazinha Tudo organizada Se não eu dou uma surra Na mulher todo dia Eu quero uma esposa assim Para estar tudo organizadinho Vou dizer Olha, minha filha Deixa a asinha Tudo pro lado direito Porque eu gosto de mulher organizada Olha Asinha Tudo pro lado direito Digo, eu me casar Se a mulher não fizer assim Eu dou uma surra nela Todo dia Pro lado direito Eu sou direito Aqui, pessoal Tomei uma aguinha aqui Me senti um príncipe Lavei o copo Coloquei o copo ali Que copo delícia Bacana aqui Vocês acabam acando Vem aqui Igual os copos da casa dele Prefeito Zé Aldemir Vem tomar um cafezinho aqui Prefeito Zé Aldemir No lojão da Seranca Vem cá Prefeito Meu amigo Me ajudou Comprou meu CD Normando Gonçalves Te amarei Senhor Prefeito Zé Aldemir Me empresta aí Dez reais Quando o prefeito Me deu os dez reais Toma aqui o CD Meu prefeito Normando Gonçalves Mas rapaz Você nem fala Que é para o CD Não Me deu os dez reais E pronto Tchau galera A moça vai levar A xícarazinha Que não está apressada ali Tchau, tchau